Olá amigos do Leta na Foto, sou o Américo Esperandil e hoje vamos falar de rádio flash. Segue aí! Quando falamos de rádio flash é porque alguns amigos querem fazer fotos usando o flash fora da câmera para aumentar a possibilidade de luz criativa, para poder fazer também uma luz mais sofisticada, né? E fazer a técnica do strobiste, né? Que é o flash fora da câmera e acabar fazendo uma fotografia mais bacana, mais sofisticada, com melhor qualidade, né? Nós temos várias possibilidades, como usar o flash em cima da câmera para controlar outro flash da mesma linha, igual. Esse da Yongnuo 600 EX RT, ele controla o Canon 600 EX RT através do rádio interno, do rádio próprio, tá bom? A gente pode usar um rádio flash simplesinho para poder controlar o outro flash. Esse daqui é o mais simplesinho que tem, ele custa R$150,00 no mercado livre. E ele é bem simplesinho porque ele é totalmente manual, ele alcança até 30 metros. A desvantagem dele é que ele não tem TTL, ele também não tem Ridesync. Mas já dá para começar a brincar, eu já fiz muita foto sem precisar do Ridesync e ficaram ótimas, ficaram muito bacanas. Olha lá! Viu aí? É só espetar e usar. Você vai colocar no flash em manual e você vai colocar a potência. Ele só manda sinal para o seu flash, para o seu flash disparar na potência que você colocou aqui. É só entrar no menu aqui e colocar a potência. 1x64, 1x128, aqui ok. Então ele vai ficando do jeito que você quiser. Olha lá! Bacana! Eu lembro que eu usava muito esse tipo de rádio. Antigamente era muito simples, né? Era muito comum você encontrar com os amigos com esse tipo de rádio. E eu tinha que ficar gritando para o assistente ou conversando, fazendo sinais com a mão. 1x2, 1x4, 1x32, 1x128 e assim por diante. E era meio complicado, mas melhorava bastante as fotos, tá bom? E esse é o mais simplesinho, beleza? Eu cheguei a usar também o Cactus V4. Esse é o Cactus V4, bem simplesinho também. E ele é 1x1 também, tipo, ele só manda o sinal, né? Para a sapato universal. A vantagem dele é que ele sincronizava 1x1000. Então 1x1000, né? E a gente já conseguia fazer uma foto um pouquinho melhor na praia, né? Quando tinha muita luz, muita claridade, fazendo o height sync, usando o 1x1000. Esse daqui é o V2, mais simplesinho que o V4, mas também ajudava pra caramba. O alcance desses rádios geralmente é 30 metros, tá bom? Eu não testei nessa distância, mas geralmente é 30 metros. E depois vem esse daqui, ó. Esse daqui é o Yongnuo 622C. Ele já veio com tudo. Eu conheço muitos fotógrafos usando esse rádio aqui. Porque ele já é o TTL total. Ele aceita o comando da câmera e você pode comandar os flashes também pelo menu da câmera. Da própria câmera. Então isso é muito bom. Você não precisa mais ficar falando pro assistente. Ou mesmo se você colocar dois tripés com flash, aí você pode regular o flash de acordo com o que você deseja direto na câmera, né? Então é muito bacana. Olha, esse daqui eu recomendo. Eu já fiz outros vídeos falando desse rádio flash, tá? Ele aceita 1x8000. Eu já fiz o teste. Já fiz um vídeo testando o height sync dele, tá? E ele não falhou. Ele conversa direitinho com o seu flash, desde que o flash também tenha height sync, né? Não é todos os flashes que tem height sync. Então você precisa estar atento nas especificações do seu flash pra ver se ele aceita o height sync, o comando desse radinho aqui. Beleza? Agora tem esse daqui, o Yongnuo E3RT. A Canon também tem o E3RT. Só que o da Canon não tem essa luzinha aqui da frente pra ajudar no foco. Esse radinho aqui, ele tem o rádio do próprio flash. Tanto da Canon como da Yongnuo URT. Então ele alcança 30 metros. Já testei, funciona mesmo. Ele aceita todos os comandos do menu da câmera, tudo, grupo, tal, esse tipo de coisa. É muito bacana. A height sync, ele só não aceita o comando de zoom do flash, que eu achei muito triste isso, né? A gente usa muito o zoom do flash quando você vai fazer uma foto profissional. A gente tem que cuidar com o zoom do flash, né? Abrindo possibilidades de fazer uma foto diferente. E ele não aceita esse comando, tá bom, gente? Só que é o seguinte, ele conversa com o flash que já tem rádio interno. Então eu não preciso mais levar um monte de rádio, né? E eu uso, geralmente em casamento, eu uso o flash fora da câmera. Mas olha que bacana. Esse daqui, ele tem a sapato em cima. Então você pode usar o rádio. Pode usar o flash em cima da câmera. Pode usar o flash em cima da câmera. Espetado nele. Aí o assistente foi no banheiro, esse tipo de coisa. Depois alguém te pede uma foto, você coloca lá e você faz a foto normalmente, né? Sem precisar do assistente. Mas, esse aqui já não tem. Então, é uma desvantagem. Mas, normal, né? A gente vai lidando com isso diante aí os trabalhos, né? Diante as dificuldades, tá ok? Outra possibilidade que a gente tem de fazer, usar os flashes fora da câmera, é usando o flash embutido da sua própria câmera para controlar os flashes. Então a Canon, a Nikon, também eu estou sabendo que tem essa possibilidade. Aqui a gente entra no menu. A gente entra em controle do flash. Definições de funções, flash interno. Aí você escolhe lá, modo de flash ou TTL, ou manual ou multi. Escolhe lá, primeira cortina, ponderada ou matricial. Em função sem fio, você pode deixar para o flash disparar tanto esse como o da câmera. Ou você pode usar para disparar só o flash fora da câmera, que é esse daqui, tá bom? Então, você vai ver disparando esse flash de cima, mas é só para se comunicar com o flash fora da câmera. Aqui você coloca o canal. Então, esse flash fora da câmera, ele precisa estar no mesmo canal que a sua câmera, tá bom? Então, canal 1, eu já coloquei lá. E aqui você coloca o grupo de disparo. Esse aqui, você não precisa mexer. Eu vou colocar ABC. Deixa eu ver, ABC, é o que está já configurado nos meus flashes aqui. E pronto. Você já pode, inclusive, controlar a potência, tá? Você pode controlar a potência aqui, ó. Deixa eu colocar mais três aqui. Olha lá que bacana. Escuro e claro. Então, também é uma possibilidade muito bacana de você começar a brincar aí. Se você, ah, eu não tenho rádio e tal. O flash precisa estar em ótico, tá? Porque isso aqui não é uma comunicação via rádio, é uma comunicação ótica. Na verdade, tem limitações, né? Se estiver muito longe, vai acho que 10 metros, 9 metros, você consegue disparar. Outra coisa, se você estiver também num lugar de muita luz, muito sol, aí fica difícil para disparar o flash. Se ele estiver muito longe, ele tem que estar bem pertinho. E, se possível, virado para a câmera, né? Para que o flash receba o sinal enviado pela sua câmera, pelo seu flash aqui. Beleza? A 5D e a 6D não tem esse flash embutido, né? Então, não controla desse jeito os outros flashes, né? Aí acaba precisando, você precisar usar um radinho. Beleza? Então, é isso daí. Espero que tenha ajudado alguns amigos aí. Uma dica que eu dou é que quando você for comprar qualquer coisa, qualquer rádio, qualquer flash, verifique as especificações. Procure na internet, procure no Google, procure saber junto ao vendedor, né? Que você está fazendo um negócio, se esse flash tem TTL, se esse flash tem Rite Sync, se esse flash sincroniza na segunda cortina ou na primeira cortina, se esse flash se comunica com a sua câmera, se comunica com o seu rádio, ou se o seu rádio se comunica com a sua câmera ou com o seu flash, e assim por diante. Beleza? Não esquece o nosso like aí, o nosso joinha e me segue aí.